Oi, tudo bem? Aqui é o Eduardo com mais uma nova música para você treinar inglês. E a música de hoje é uma música muito pedida, que é a God's Plan, do Drake. Por se tratar de rap, então ela não é uma música muito recomendada para quem está iniciando, mas isso não quer dizer que você não consiga. Eu vou repetir tudo aqui devagar, você imita ou dê o seu melhor, tá? Não precisa estar igualzinho, igualzinho, tá bom? Vou dar algumas opções aqui e aí você dá o seu melhor e com certeza você vai conseguir cantar essa música aí depois de treinar bastante, tá legal? É treino, tá? Ouça bastante a música e treina. Mas acredito que rapidamente você consegue pegar, tá? Mas é um desafio bem maior para quem está iniciando na língua inglesa, tá bom? Oi, tudo bem? Aqui é o Eduardo com mais um novo vídeo para você treinar inglês. E a música de hoje é a God's Plan, do Drake. Uma música muito pedida aqui no canal. Por se tratar de um rap, ela não é recomendada para quem está iniciando, mas isso não quer dizer que você não consiga, tá? Eu vou repetir tudo bem devagar, com calma. Você mimita, procura chegar o mais próximo possível. Lembre-se, não precisa estar igualzinho, igualzinho. Até porque nesse início talvez seja um pouquinho mais desafiador. E aí com treino você consegue. Mas não precisa estar igualzinho, igualzinho. Somente dá o seu melhor. Ouça, treina devagar, tá legal? Segue as instruções que eu vou passar aqui, que com certeza rapidamente você vai conseguir cantar essa música. Lógico que ela vai ser um pouco mais desafiadora para quem está iniciando. Então eu recomendo umas músicas mais lentas, tá? Mais românticas, daquelas baladinhas, tá? Para quem está iniciando, tá? Não esquece que eu estou nas redes sociais. Aqui no YouTube, se você ainda não se inscreveu, você que já conhece meu trabalho e ainda não se inscreveu, clica lá no inscrever-se e também no sino, claro, para que você receba aí as notificações assim que eu postar vídeos novos. Você que ainda não conhece meu trabalho, fica até o final. Assiste o vídeo. Se gostar, dá um joinha lá e se inscreve no canal. Se inscreve também no Instagram, porque lá eu posto vídeos novos toda semana, tá bom? Toda semana, quase todos os dias eu estou postando vídeo lá. Essa semana que eu dei uma vacilada lá, mas já tem vídeo novo lá no Instagram, então com dicas rápidas, então são vídeos de 30 segundos, 40 segundos, tá? Então, bem legal. Se inscreve lá, me segue ou melhor, me segue lá no Instagram. É isso, já falei bastante. Vamos lá para o God's Plan do Drake. Olha ele aí. Eu gosto muito dessa fotinha. Vamos lá. Se eu só testar a caneta aqui. Beleza, tudo funcionando. Vamos que vamos. Questões de direitos autorais, eu não vou colocar a música. O YouTube está atacando direto com relação a isso. Então, aqui embaixo na descrição, você vai ter o link para o videoclipe, o link para o áudio, que eu acho que é melhor, porque o videoclipe tem muita interrupção. E também uma versão karaokê para você treinar, tá? Então, eu treinei com essa versão karaokê. Treinei. Treinei. Eu ouvi um pouquinho, fiz uma coisinha rápida e tal. Mas está aqui embaixo também na descrição e vou deixar também o link para a tradução dessa letra, tá bom? Dessa música. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Está legal. Yeah. They wishing, wishing, they wishing. Aqui, tranquilo e curto. Wishing, wishing, wishing and wishing. Esse D a gente não vai pronunciar. Wishing and wishing. Wishing and wishing. Vamos conectar sempre esse N aqui com esse aqui. Wishing and wishing and wishing and wishing. Você vê como é que conecta. Esse aqui, e a gente não fala esse D. Wishing, aí no final, they wishing on me. Então, aqui você vê de novo a conexão, ó. Wishing on me, tá? Então, aqui, isso aqui você repete uma, duas, três, quatro vezes e aí vem a última parte que você coloca o they wishing on me. Então, fica, ó. They wishing and wishing and wishing and wishing and wishing they wishing on me. Fica assim, tá? Então, você vê que são quatro vezes. Você acaba se acostumando, tá? E aí, na última, que aí vem, entra o they. They wishing on me. Uh. E aí, vai pra letra. Vamos lá. I been, I been, I been. Não vou comentar aqui com relação à gramática. Vamos direto. Tá? Pra fazer um vídeo mais curto aí. Pra você poder aprender essa música aí mais rapidamente. Vamos lá. I been moving, I been moving, I been moving calm. Lembra que esse L aqui não tem som, tá? Então, é calm, calm. I been moving calm. Don't start, don't start, don't start, don't start, don't start. Start no trouble with me. Don't stop T aqui, ó. Que é aquele T que a gente não joga o ar final pra fora. Não faz don't. Esse arzinho pra fora. Essa última parte a gente não faz. Don't start, don't start, don't start, don't start. Se você quiser, você pode até omitir ele. Don't start, don't start, don't start, don't start. Ninguém vai perceber a diferença, sendo bem honesto com você. Tá? Então, você escolhe aí o que ficar mais fácil pra você. Start no trouble. Ó. Start, start. De novo, stop T, ó. Start no trouble with me. Start no trouble with me. Aqui, vamos colocar um TH que vibra, que é with, with, with. Você pode colocar também um TH que não vibra, que é with, with, with. E qual é a diferença? A única diferença é a produção de som com as cordas vocais. Mas a língua entre os dentes tá sempre lá, tá bom? Olha só. É with, sem vibrar. With. E o outro, língua entre os dentes, mas aí eu vibro. With. Tá? É só isso. Z. E aí, ah, como é que você sabe da produção de som aqui, um barulho mesmo com as cordas vocais. Então, você faz tipo um TH, tá? Mas só que você faz com a boca fechada em língua entre os dentes. Z. 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 Você vê que se eu remover, é o barulho que faz. Z. 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 Viu lá? Mas vamos colocar aqui o WITH. Mas pode ser o WITH também, você que escolhe, tá? Está no trouble with me. China, 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 China. Keep it. Keep it. Keep it. Ó, vamos conectar aqui, ó. Keep, keep it. Stop T. Keep it. Então, eu não falo keep it. Tá? Keep it. Peaceful. 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 Esse L aqui, ó. A gente vai conectar com o EZ. E esse EZ aqui, a gente vai conectar com o... Beleza. Com o ã. Porque esse aqui tem som de Z. Ó. Peaceful. Leza. Peaceful. Leza. Preste bastante atenção nas conexões, porque como é rápido, é um rapzinho. Então, as conexões são extremamente importantes. Você tem que seguir certinho, porque senão você perde o tempo na música. Então, não precisa falar um for me. Bota esse som todo. Um for. For. For me. For me. For me. É bem sutil. For me. For me. Tá? Então, ó. China, keep it. Peaceful. Leza. Struggle. For me. Depois eu vou repetir tudo com calma. Don't pull up. Don't pull up. Isso aqui você pode colocar o stop T. Ou você pode simplesmente omitir esse T, tá? Don't pull up. Don't pull up. Don't pull up. Mas eu normalmente coloco stop T aqui. Esse L aqui a gente vai conectar com up. E aí esse P a gente vai conectar com at. Tá? Pull up at. Pull up at. Pull up at. Ó. Pull up at. Então, imagina uma palavra. Escreve como você entende, tá bom? Isso vai te ajudar muito. Pull up at. Pull up at. Pull up at. Six a.m. Six a.m. Six a.m. Você vê que o six. Esse S. Esse som de S no final. Esse s. A gente vai conectar com o am. Six a.m. Six a.m. Six a.m. To cuddle with me. Aqui você pode falar cuddle or cuddle, tá? Cuddle with me. É assim que ele vai falar. Cuddle with me. Tá? Six a.m. To cuddle with me. Aqui você pode colocar t. 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 Lembrando que não é to. Não. Não bota esse som todo também, não. Só o t. 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 Ou você pode botar r. R. Six a.m. To cuddle. Acho que vai ficar até mais difícil, mas ele coloca um T normal, mas eu tô só falando porque esse somzinho de R normal aí no inglês americano, talvez fique até, apesar de ele ser canadense, mas ele vai falar um, don't pull up at six a.m. To cuddle with me. É, ele vai falar assim, então vamos colocar o som do T normal. De novo aqui, ó, with me, with me. You know how I like it. Então vamos conectar aqui, ó, que é tranquilo, ó. You know how I like it when you, vamos conectar a CN com you, when you're loving on me. Então vamos conectar aqui, ó, isso aqui, love, lembra que é love, não é love, tá? Love, loving on me, loving on me. I don't wanna, I don't wanna, tranquilo aqui, I don't stop T. I don't wanna die, I don't wanna die, I don't wanna die, I don't wanna die for them, for them, for them. Mas novamente vamos reduzir isso aqui, for, for. I don't wanna die for them, I don't wanna die for them, for, for, for. Não vamos colocar esse som todo de novo, tá? Them to miss me, them to miss me. Aqui ele vai colocar meio que um somzinho de R, for them to miss me, for them to miss me, for them to miss me. Mas você pode colocar o som do T normal, for them to miss me. Perfeita a pronúncia também, o que ficar mais prático, mais fácil pra você, perfeita a pronúncia, ninguém pode te criticar. To miss me. Yes, I, eu vou repetir tudo, tá? Yes, I, yes, I, yes, I, yes, I. Olha que som de S aqui bonito, ó, yes, I. E aqui outro som de S de novo, ó, yes, I see, yes, I see, yes, I see. Então escreve aí como você entende, como, yes, I see, yes, I see, yes, I see the things, the things that they wishing on me. Aqui é tranquilo. The things, T-H aqui, things, 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 that they, that, TH aqui vibra, TH aqui vibra, that, they, aqui é um stop tick, a gente não fala that, that they, você perde até o tempo da música, tá? Então, that they, that they, that they, that they, na verdade você não vai nem pronunciar esse T aqui, tá? Porque você vai direto para o they, that they, that they, that they, that they, that they, that they wishing on me. Então você vai direto, não precisa nem pronunciar esse T aqui. That they wish, that they wishing on me. Então vamos conectar esse aqui, ó, esse N aqui com o wishing on me. Hope I, esse A não tem som, então esse aqui vai conectar com o I. Hope I, hope I, hope I, hope I, hope I, anota como você entende, parece até uma, hope I. Got some, got some brothers, that out. Esse aqui vai ser interessante porque esse T aqui, ele vai produzir com o som do R e aí vai conectar com outlive. Então ele vai, ó, that outlive, that out, that out, that out, that outlive me. They gone, they gone, they gone, they gone, they gone tell the... Que é só gone, gone, gone. They gone tell the story, they gone tell the story, they gone tell the story. Shit was, shit was. Você vê que esse T praticamente eu nem falo. Shit was, shit was, shit was. Quando você fala, shit was, você perde o tempo. Se botar o T lá, você perde o tempo, tá? O que você pode fazer, talvez, é colocar um stop T, tá? Shit was, shit, stop T lá. Shit was different with me. Shit was different with me. Shit was different with me. Então vamos desde lá de cima agora, ó. Câmera lenta, vamos lá. I been moving calm, calm, calm. Lembra que esse L não tem som. Então, I been moving calm, don't start no trouble with me. Então aí fica, ó. I been moving calm, don't start no trouble with me. Viu? Chyna, Chyna, keep it peaceful, lays a struggle for me. Chyna, Chyna, keep it peaceful, lays a struggle for me. For me. Vê se for aqui, ó. Como é que fica? For me. Aí como é que fica, ó. Trying to keep it peaceful, lays a struggle for me. É assim que ele canta. Aí, ó. Don't pull up at 6am to cuddle with me. Você pode falar cuddle também, ó. Cuddle with me. Aí ele vai, ó. Don't pull up at 6am to cuddle with me. You know how I like it, kit, kit, like it, when you're loving on me. When you're loving on me. Aí fica. You know how I like it when you're loving on me. Aí vai, ó. I don't wanna die for them to miss me. Lembra que ele vai botar um for them to miss me. I don't wanna die for them to miss me. Aí ele, como é que fica no tempo dele? I don't wanna... Você vê que esse D aqui, eu nem vou colocar don't, don't. Vou botar um I don't. 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 Mas você pode botar I don't também, tá? O que você quer mais fácil pra você. Eu vou botar esse T dessa forma que eu botei agora por último. Aí vai, ó. Yes, I see. Yes, I see the things that they wishing on me. Yes, I see the things that they wishing on me. Treina devagar. Repete essa parte do vídeo, tá? Devagarinho, com calma, preste bastante atenção nas conexões. Não fica na pressa de pegar tudo igualzinho no início, tá? E não fica repetindo dez vezes a mesma coisa. Só as três vezes já é o suficiente. Depois vai pra próxima parte. Vai pra próxima parte. Depois você pode voltar com calma, tá? Yes, I see the things that they wishing on me. Aí como é que fica. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I, hope I, hope I, hope I, hope I got some brothers that outlive me. Hope I got some... Oh, stop to you. Got, 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 got some brothers that outlive me. Hope I got some brothers that outlive me. Fica assim. They gon' tell the story shit was different with me. Sempre stop to you. Different with me. They gon' tell the story shit was different with me. Olha como é que fica. They gon' tell the story shit was different with me. Vamos lá pra próxima. Vai God's plan. Que isso é como um zezinho. God's plan. God's plan. I hold back. I hold back. Hold, 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 hold back. Hold back. Sometimes I won't. Sometimes I won't. Então, isso aqui vai conectar com o somzinho de Z. Sometimes I won't. I feel good. Sometimes I don't. Ele abre... Ei, então. Tá? Aí fica seu estilo cantando. Acredito que cantando ao vivo ele não faz nem isso. É muito diferente um rap quando é estúdio. Um rap ao vivo é muito diferente. Tá? Respiração. Então, é muito diferente. I finessed. I finessed down. Aqui você tem finessed. Mas esse final aqui você não vai nem produzir. Você vai direto pro down. I finessed down western road. I finessed down western road. Ei, nest. Might go down. Stop T de novo. Might go down. Então, vamos conectar esse N aqui do down. Vamos conectar com... Down. 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 Might go down. G-O-D. Então, aqui ele faz um spelling. Tá? Soleta. G-O-D. Yeah. Wait. I go hard on. Isso aqui é interessante. Aqui ele não vai falar I go hard on. Mas você pode colocar o som do D normal que fica mais prático pra você. I go hard on. Ou I go hard on. Tá? O que fica mais fácil com o som do R ou com o som do D normal. Aqui você tem south side. South side. Mas o interessante é que quando você fala rápido, fica muito difícil você colocar esse TH. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai omitir isso e vai direto pra south side. South side. South side. South side. South side. Tá? Muito rápido e fica muito difícil você colocar esse TH. Se falasse mais pausadamente e tal. South side. Poderia até ser. Mas aqui, como é bem rápido, você pode omitir. Ele acaba omitindo também. E é isso que acontece. Esse som acaba desaparecendo e fica south side. South side G. Yeah. Wait. I make sure that stop T de novo. That nor... Mesma coisa vai acontecer aqui. Sei porque aqui tá com um hyphen. Sei porquê. Mas a mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Isso aqui. Aqui. Só que você vai botar north side. North side. North side. North side it. Só que aqui, ó. Esse D, a gente vai conectar com o somzinho do R. E vai ficar north side it. North side it. North side it. Então, ó. I make sure that north side it. And still. And still. And still. Vamos emitir esse som do D aqui. Tá? Vamos lá de cima agora. God's plan. God's plan. Ó. Câmera lenta. I hold back sometimes I won't. O normal fica. I hold back sometimes I won't. I feel good sometimes I don't. Yei. Don't. Então, ó. É como é que fica o normal. I feel good sometimes I don't. Yei. Don't. I finesse down western road. Ei. Nest. Você não precisa nem fazer isso aqui. Porque é bem sutil. Não dá nem pra ouvir direito. Mas, ó. É como é que fica. I finesse down western road. I might go down the G-O-D. Yeah. Wait. Como é que fica? I might go down the G-O-D. I go hard on south side G. Como é que fica? I go hard on south side G. Fica bem rápido. Então, não dá. Tá? I make sure that north side eat. Como é que fica? I make sure that north side eat. And still. And still. And still. Vamos lá? Bad things. Tranquilo aqui. Bad things. Já falei anteriormente. TH e tal. It's a lot of. It's a lot of. It's a lot of bad things. Olha como é que fica isso aqui. A lot of. Fica. Lotta. 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 It's a lot of bad things. 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 Lotta. Lotta. Tá? Fica assim. Bad things that they wish in and wish. And wish in and wish in. They wish in on me. Olha como é que fica. It's a lot of bad things. That they wish in and wish in and wish in and wish in. They wish in on me. Fica assim. Tá? Aí você treina devagarinho. That they wish in and. Wishing and. Wishing and. Wishing. They wish in on me. Bad things. Vamos no normal agora. It's a lot of bad things. Things that they wish in and wish in and wish in and wish in. They wish in on me. Vamos lá? Próxima parte. She say. She say. Não vou falar a questão gramatical. Não. She say. She say. She say do you love me? She say do you love me? Tranquilo. Love. Lembra que não é love. Não é love. Love. Aqui é interessante porque esse H não é pronunciado. E aí ele fala só er. Er. E aí ele conecta esse L com teller. 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 Teller only. Teller only. Teller only. Partly. Ó. She say do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and. Bed and. Bed and. Vamos pronunciar esse D aqui. And my mama. I'm sorry. 50 dub. 50 dub. I even got it. Got it. Got it. Got it. Vamos conectar com o som do R. Got it. Got it. Tad it on. Tad it on. Tad it on me. Tad it on me. Vamos conectar aqui ó. Esse. Sonzinho aqui. Conectando com o. É. Peraí que tá a garganta tá fogo agora. Beleza. Vamos lá. É. Got it. Tad it on me. Olha como é que fica ó. Got it. Tad it on. Tad it on. Tad it on. Tad it on. Tad it on me. Tá. Fica assim. Com esse somzinho do R aqui. E o som do R aqui também. Tad it on. Tad it on me. Eighty one. Eighty. Eighty. Eighty one. They'll. 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 They'll bring. They'll bring. Bem sutil esse L aqui tá. They'll bring. They'll bring. They'll bring the crashers to the party. They'll bring the crashers to the party. 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 Eu posso falar party. Pode também. Talvez um britânico cantando essa música cantaria assim. Não sei. Mas a pronúncia é perfeita também. Vejo o porquê. É o que fica mais fácil pra você. They'll bring the crashers to the party. Tranquilo também. Vai ficar só um pouquinho diferente do que ele fala. Tá. E aí é só a questão de sotaque mesmo. And you know me. Vamos conectar esse N com o U. Vamos falar o D. Vamos falar o D. And you know me. Turn. Turn the O2. Turn the O2. Turn the O2 into the O3. Tá. Turn the O2. Que é o zero dois, né. O2. Então esse zero também a gente fala. Ao invés de falar zero, a gente fala também O. Tá. Então O2 into the O3. Dog. Without. 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 Então vamos colocar o TH que vibra aqui. Tá. Without 40. Without 40. Without 40. Eu posso falar without 40. Pode também. Without 40. Mas aí ele vai botar aqui, ó. Without 40. Oli. Without 40. Oli. There. TH que vibra. There. E aí você tem um Dzinho aqui no final. D bem sutil. Bem tímido. There'd. 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 D, 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 d. There'd. There'd. There'd be. There'd would be. There'd would be. There'd would be. There'd would be. There'd. There'd would be no me. Interessante porque que ele falaria. There'd would be no me. Interessante. There'd. There'd be no me. There. There'd would be no me. Hã. Interessante. Eu vou. Eu tinha que tocar a música agora pra ver. Que agora eu não. Não lembro. Por que que tem. Tem essa porcaria aqui. There'd. There'd be no me. Without 40. Oli. There'd be no me. É. There would. Isso aqui já é um would. Não faz o menor sentido colocar isso aqui. Tá? Então como eu não posso colocar infelizmente a música. Vai ficar difícil pra eu. E eu também não quero pausar aqui. Também. Então. There'd be no me. Without 40. Oli. There'd be no me. Isso aí. Não sei por que tem esse would aqui. Não faria sentido nenhum. Isso aqui já é redução dele. Tá? Então não faz nenhum sentido ter o would aqui. Imagine if I never. Aqui é legal. Imagine. Imagine. Aqui na verdade. É bem interessante. Quando ele fala. Ele nem fala esse i aqui. Do i. Imagine. Imagine. Ele vai direto. Imagine. 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 Você praticamente nem ouve esse i. But. Vamos falar. Vamos falar como ele. Tá? Imagine if. Então aqui como termina com o som do e. O som do n. Esse e aqui é só figurante. Então termina com o som do n. A gente vai conectar com o if. E aí a gente vai conectar com o i. Imagine if I. Imagine if I. Imagine if I never met the broskis. Imagine if I never met the broskis. Fica assim. Tá? Então vamos lá. Vamos câmera lenta depois de não normal. She said do you love me. I tell her only partly. I only love my bed and bed and bed and. Olha como é que tá no som do R. Bed and my mama I'm sorry. Olha como é que fica. She said do you love me. I tell her only partly. I only love my bed and my mama I'm sorry. Fica assim. Tá? Fifty dub. Fifty. Fifty. Fifty dub. Fifty dub. I even. Acho que ele vai conectar esse b aqui com o i. Fifty dub. I even. Vamos conectar. Vamos lá. Fifty dub. I even got. Vamos de câmera lenta. Fifty dub. I even got it. Tad it on me. Got it. Tad it on me. Você vê que aqui termina com t. Começa com t. É praticamente uma coisa só. Tá? Got it. Tad it on me. Na velocidade dele como é que fica. Fifty dub. I even got it. Tad it on me. Got it. Tad it on me. Eighty one. They'll bring the crashers to the party. É como é que fica no tempo dele. Eighty one. They'll bring the crashers to the party. And you know me. And you know me. Tranquilo aqui, né? And you know me. Então, and you know me. Turn the O2 into the O3. Repete sempre devagar, tá? Turn the O2 into the O3. Tad. Você não precisa falar isso aqui, Tad. Mais uma gíria, tá? Mas... Se quiser. Aí vai no tempo dele. Turn the O2 into the O3. Aí vai. Without forty, ali, there'd be no me. Without forty, ali, there'd be no me. Gramaticamente falando, esse would aqui não faz sentido nenhum. Peguei a letra. Eu acho que acabei passando por cima disso aqui. Mas se tiver um mood, acho que gramaticamente ficaria estranho. Mas se tiver, é só você adicionar aí depois, tá? Mas... Eu não colocaria, não. Aí, comendo no tempo dele, como é que fica? Without forty, ali, there'd be no me. Aí vai no... Imagine if I never met the broskis. No tempo dele. Imagine if I never met the broskis. Fica assim, tá? Então, a gente treina sempre devagar. E aí, depois, a gente vai acelerando um pouquinho. Não vai direto, não. Aos poucos. Sempre focando nas conexões, devagarinho. E aí, aos poucos, você vai acelerando até chegar no tempo dele, tá bom? Vamos lá. Ótima parte. God's plan. God's plan. Tranquilo. I can't do... Ó. Citei aqui o stop T. I can't do... I can't do... I can't do... Na verdade, eu não vou nem... Talvez eu nem fale. I can't... I can't... I can't do... I can't do... I can't do... Talvez eu nem fale ele. Tá? Mas se você for falar, você coloca um stop T. I can do this on my own. Isso aqui é um sonzinho de S. Beleza. Obrigado, tá? S. Conectando com on. My own. Hey, no. Someone watching this shit close. De novo, eu não vou nem pronunciar esse T aqui praticamente, tá? They shit close, que é bem rápido. Isso aqui soa como um S mesmo, tá? Close. Yeah. Close. I've been... I've been me since Scarlet. Isso aqui é bem interessante, que você tem since and Scarlet. Mas o que você faz? Ignora isso aqui, já conecta direto com aqui, tá? Since Scarlet. Since Scarlet. Since Scarlet. Since Scarlet Road. Esse é o macete daqui, porque senão você perde o tempo. I've been... I've been me since Scarlet Road. Yeah. Road. Might go down as... A única diferença daquela outra aqui, antes você tinha um a, e agora você tem um as. Mas você vai conectar da mesma forma. Might go down as G-O-D. Yeah. Wait. I go hard on South Side G. Tranquilo aí. South Side G. Porque é porque eu falei mais devagar e acaba você tendo que pronunciar o TH. Mas South Side G. I make sure that North Side it. Mesma coisa. Yeah. And still. Então vamos lá. Devagar e no tempo dele. God's plan. God's plan. I can't do this on my own. Down no tempo dele. I can't do this on my own. Hey. No. Someone watching this shit close. Yeah. Close. No tempo dele. Someone watching this shit close. Yeah. Close. I've been missing Scarlett Road. Yeah. Road. Like, make fica. I've been missing Scarlett Road. Might go down as G-O-D. Camera lenta. Might go down as G-O-D. Yeah. Wait. I go. Vamos agora no normal. Might go down as G-O-D. Aí vai. Yeah. Wait. I go hard on, hard on, hard on South Side G. Yeah. Wait. Aqui eu vou direto porque a gente já viu anteriormente. I go down as South Side G. Yeah. Wait. I make sure that North Side. Yeah. And still. Tá? Aí vai de novo pra aquela outra parte lá. Bad things. It's a lot of bad things that they wishing and wishing and wishing and wishing. They wishing on me. Bad things. It's a lot of bad things that they wishing and wishing and wishing. É isso. Se você gostou desse vídeo, como sempre, dá um joinha aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não o fez. Se você quer assistir o vídeo até o final e gostou do que viu hoje aqui. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e com as suas amigas para que eles tenham a mesma oportunidade que você acabou de ter. Não esquece que aqui embaixo nos comentários você pode deixar a sua opinião sobre esse vídeo e também sugestões de vídeos que você gostaria de ver aqui no canal. Segunda-feira, próxima segunda-feira, nós teremos aqui uma entrevista ao vivo com a professora de inglês Giovanna Sabrini. Então vai ser bem legal, uma conversa bem legal sobre como ela aprendeu inglês. Então muitas das coisas que ela vai falar lá, com certeza, vai te ajudar muito a aprender inglês. Ou até desenvolver o inglês que você já possui. É isso. Me adiciona aqui, me adiciona lá, sei lá. Me segue no Instagram, que tem vídeo novo lá toda semana. E eu estou no Facebook também. Tudo é Elder Cortez Inglês. E não tem mais nada, é isso. Próxima música, surpresa, surpresa. Fica aí que você vai saber. Vai ter, sei lá, próxima semana a gente vai ter três músicas, tá bom? Uma flashback e as outras duas aí mais recentes. Uma não tão recente assim, mas é já da nova geração. E a outra mais recente. Tá legal? É isso. Um abraço e eu fui! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto